Uma operação deflagrada essa semana pela Receita e Polícia Federal apreendeu mais de 200 toneladas de mercadorias irregulares, um prejuízo de mais de 50 milhões de dólares para os cofres públicos. A operação, chamada de navio fantasma, cumpriu cerca de 60 mandados de busca e apreensão, sendo cinco de servidores da própria Receita. Os envolvidos são suspeitos de montar um esquema de desvio de mercadorias importadas dos Estados Unidos e da China, que teriam como destino o Porto de Santos. Os produtos eram declarados como objetos para navios atracados no local. Só que no lugar de material pesado, os carregamentos eram de alto valor agregado, como tablets, celulares, relógios e armações de óculos. Haviam também mercadorias de importação controlada, como equipamentos médicos, réplicas de armas e até bala. Foram desviadas cerca de 220 toneladas de carga, o equivalente a 50 milhões de dólares. As investigações começaram em janeiro de 2011.